Boa tarde a vocês, hoje eu vim falar sobre o que nós estamos vivendo hoje, pandemia, né? O engraçado é que eu tinha 24 anos de idade e era um novo, e chegou, hoje eu tenho 49 anos, aí chegou um homem para mim e disse assim, que ia chegar um tempo que ia ser pior do que a vinda de Jesus, ia ser 7 anos e isso começaria em 2020. Aí eu disse assim, o que poderia ser pior do que a vinda de Jesus? Eu disse um homem. E o homem foi falando, não, eu não quero estar vivo nessa época a partir de 2020. E seria mais ou menos, hoje eu tenho 48 anos de idade, vou fazer 49, eu tinha 24 anos de idade, quer dizer, praticamente 28 anos atrás. Eu acho que alguém já sabia desse segredo, era um segredo que ia ser revelado. Pois, que a gente pode ver que quando eu nasci, mais ou menos nessa época, todo lugar que chegava era muita pouca gente que tinha. O povoado era pouca gente. E porque já tinha, 40, 50 anos atrás, com certeza teria acontecido uma pandemia. E é muito engraçado que isso ficou guardado em sete chaves, quase ninguém sabia. E hoje nós estamos vivendo ela, né? Estou esperando o ônibus, que é ponto de ônibus. E o povo está aprendendo a viver com essa coisa que eles dizem que ia ser pior. E o povo está vivendo. É só uma refletição que eu falei sobre pandemia. Um abraço a todos. Um beijo a todos, um abraço universal a todos. Fica todo mundo com Deus. Ipa, chinga, minas erais.